Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei Falegudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a fórmula secreta de como aumentar poder do Legend Online, galera Bom, tá aqui na tela, que é muito simples, basta você executar que você vai ter os resultados, certo? Também tem outras fórmulas aqui, ó, você pode achar uma que melhor se enquadra aí, uma melhor que você entenda, né? E é isso aí, galera, acho que é isso, você já deve ter lido no vídeo aí, ó É bem fácil, né? Bem tranquilo, assim, a fórmula de como ganhar poder no Legend Online, aqui, ó Fórmulas de poder de combate no Legend Online Muito simples, muito prático, bem tranquilo mesmo, ó, você pode resolver aí, tá? Tranquilo, pessoal Certo? Então era isso que eu queria mostrar do vídeo Fique aí como você quiser E, enfim, brincadeira, galera, isso daqui não é a fórmula de como aumentar poder de combate, galera Mas todo mundo sempre me pergunta, né? Dudu, como é que faz pra aumentar poder de combate? Bom, gente, o próprio Legend Online Existe aqui uma abinha na sua mochila E uma flechinha aqui, ó, guia do aumento de poder Antigamente não tinha isso daqui, certo? Mas agora tem uma flechinha aqui, você... Opa! Olha só que legal, cara Né? Você simplesmente vai ver e vai elevar Essa... né? O modo mais simples que eu tenho pra dizer pra vocês Vocês já podem deixar o vídeo... deixar de assistir o vídeo aí Porque isso daqui é o modo mais rápido, prático Né? Você tem que atingir 100 pontos em tudo aqui Ou o máximo possível de pontuação E o poder, ele é muito relativo Porque a cada ano que passa, diminui Outra coisa também É... eu não recomendo Legend Online Porque ele é um jogo Pay to Win Ah, mas todo mundo não sabe o que é um jogo Pay to Win Bom, eu vou tentar resumir também É... jogo Pay to Win, pessoal É um jogo que, quando tem algum evento Você precisa comprar É... pra ficar mais forte Você precisa comprar um ticket Ou alguma coisa Pra você participar daquele evento Sabe? Ah, Dudu, isso é mentira Como assim? No Legend Online não é isso Bom Aqui, se você gastar 300 diamantes Você vai ganhar esses premiozinhos aqui Se você gastar 500 diamantes Você vai ganhar esses outros premios E não pensem que é diamante vinculado Porque não é Entendeu? Não é esses diamantes que tem aqui Estão vendo aqui? Diamante vinculado Infelizmente, não é Entendeu? Eu até posso colocar aqui Deixa eu comprar um perfurador aqui Vou gastar 45 diamantes Né? Ó E ele não vai contar aqui em cima Pelo menos não é pra contar até então Consumiu Né? Zero diamantes Vamos ver lá E só pode coletar o prêmio uma vez Né? Então tem esse defeito também Mas vamos lá Eu quero pegar aqui um perfurador Que eu vou precisar futuramente Ó Vou confirmar Ó lá, ó Gasto meu diamante E agora você vem aqui E você vai ver que o consumo Ó lá, ó Ou seja Isso se torna um jogo Pay to Win Porque quanto mais você gastar Mais prêmio Eles vão dar pra vocês aqui Ó Estão vendo? E as pessoas precisam realmente desses prêmios Cara É pouquinho Né? Mas Precisa Olha só Ó Se você gastar diamante Ó Tá vendo? Eu consumi 45 Não conta Tá vendo? Olha o tanto de prêmio que eles dão aqui Ó Se você gastar diamante Ó Então isso Isso se chama um jogo Pay to Win Cara Que você Consegue Mais rápido Se você gastar Ah, Gudo É mentira Eu falei Bom, beleza Cara Eu jogo o jogo há 4 anos Você começou a jogar o jogo há 5 meses E você acha que não é Pay to Win Ah, Gudo Mas o jogo tá melhorando Cada vez mais Não sei o que Veja por exemplo Que tem a evolução do Yanjar Cara É muito difícil você colocar o Yanjar Né? Laranja Imagine 2 em Yanjar Que era laranja Ou em Yanjar Até vermelho, cara Pelo jeito que eu coloco aqui Que é sem pagar Entendeu? Que é simplesmente de graça Ah, Gudo Mas eu coloquei o meu de graça Eu falei Pois é Mas demora muito mais tempo Esses outros prêmios de alquimia Que isso daqui Acaba deixando o jogo Realmente, galera É Pay to Win Outra coisa também É que vocês podem ficar meio assim Né? Com relação a esse Pay to Win Porque o povo realmente não entende Eu já volto a falar um pouquinho Do ganho de poder Tá? Desculpa aí Mas é com relação até A essa loja aqui Que é uma loja falcatrua A loja misteriosa A loja dos arredores Que deveria funcionar Mas não funciona Porque tudo nela Você precisa de diamante Ou seja Isso é um jogo Pay to Win Onde você precisa pagar Para comprar itens E são itens extremamente fortes Sério Entendeu? Até aqui na parte do Tem uma lojinha aqui da montaria Você vem aqui em montaria Loja da montaria Ah, eu não viu A pedra do crescimento A pedra do crescimento em massa Braul De esfera de energia Contrato dos elfos Por 1k de diamante Praticamente Vai vir bastante prêmio? Cara Vai vir bastante prêmio Isso eu não posso negar Não tem a quantidade Que vem Provavelmente Isso dali é unitário Então Tipo Sabe lá Deus quantos Que vem Vocês entendem isso E aqui também A mesma coisa Caixinha de surpresa misteriosa Você tem chances De receber isso daqui Gente Milhões de pessoas Gastam dinheiro com isso daqui Porque vem em recurso E com o passar do tempo Você simplesmente Pode vir aqui E comprar A montaria que você quiser Se você gastar Entendeu? Você vem aqui e compra Essas daqui Como eu já tenho Então Isso daqui é muito triste Eles deveriam dar a essência De montaria em evento Igual eles dão Os fragmentos lá Da parte da montaria Que é uma coisa boa também Que eu achei muito útil Né? Que você gasta Pedra bestial Só que eles não tem evento Pra dar Pedra bestial o suficiente Ou seja Leva um tempo Então se você quiser Demorar um ano Pra completar isso daqui Cara Você vai demorar aí Uns dois anos Entendeu? Se for com os eventos Que eles tem Mas como a maioria Puxa pro Petwin Né? Infelizmente Bom Então vamos começar O nosso negócio de poder Eu já falei pra vocês Aqui Vamos seguir pelo menos Pelo básico aqui Né? Que é o guia de poder Você tem aqui O guardião Isso é um negócio Muito novo E provavelmente Nós estamos aqui Em 2006 Isso daqui não tinha Em 2015 Não tinha Em 2014 2013 Então Isso daqui é atualizado Né? Esse vídeo que eu tô fazendo Ele vai ser atualizado Até Um ano Dois anos No máximo Você vai poder usar Esse vídeo aqui Como referência De como ele vai ter o poder Mas sempre vai ter isso daqui Então sempre que vir Alguma atualização nova Vai cair Essa contagem E tudo mais Então o guardião Simplesmente é um personagem Que você pega lá Ele é um poder fake Porque assim que você tira O teu guardião Você tem o poder De verdade Do seu personagem É É uma lástima Galera Né? Mas simplesmente Se você Se eu der a descansar Reparem aqui No meu poder Aqui do lado esquerdo Que ele vai cair Praticamente a metade Galera Olha lá Na verdade Eu tenho só 222k de poder Entendeu? Porque o guardião Ele é muito fraquinho Agora eu posso deixar Aqui também Descansando Esse meu Yanjar Aqui Que o Yanjar Realmente conta Olha lá O poder absoluto Do meu personagem Cara São 146k De poder apenas Nossa Gudu Que fraco Aqui Já falei Pois é Mas assim que eu começo A colocar pra batalhar No personagem Olha lá O que que acontece Já sobe o poder Ah Mas ele é relativo Aqui porque O teu Yanjar Ele tem um poder Aqui Ele tem aqui Um poder de combate Ele soma Cara É uma fórmula Alguma Alguma coisa assim Porque ele não pega O poder 100% Tá Do mesmo jeito Depois se vocês quiserem Calcular a porcentagem Fique à vontade Do mesmo jeito Que aqui Se você pegar 167 mais 200 E pouquinho Você vai somar lá Batalhou Opa 390k de poder Fala caramba Cara É muita coisa Que legal Mas tava 400 E nenené Bom Você pode colocar aqui Pra batalhar E perseguir o teu guarda Isso mesmo Aí eu vou ganhar Mais poder ainda Certo Opa Batalhar aqui No guardião Ou seja Eu vou equipar O meu outro Yenjar No meu guardião E vou ganhar Tudo isso De poder Nossa cara Ganhou poder Muito rápido Que maravilha Só que infelizmente Que nem eu falei Pra vocês É um poder Ilusório Galera Ah Mas como que eu faço Pra ganhar um poder De verdade Bom Vamos lá Então Além de você Evoluir O seu personagem Com pedra do crescimento De fortalecer ele Com esferas de energia De fazer a refinação divina Do seu personagem Que é transformar ele Em outro Além também De você poder fundir Personagens Pra transformar em um terceiro Pra ele vir mais forte ainda E colocar Fortalecer Equipamentos Refinar o equipamento Pra alterar Esses status Aqui Colocar a gema No teu personagem Aqui No teu Enenjar No teu pet E também Elevar aqui O equipamento Pra roxo Estão vendo aqui Esse equipamento Tá azul Ele vai ficar roxo Ele vai ter um aumento Aqui de ataque Também Isso daqui Também conta Pra aumentar o poder Do teu personagem Na parte Do Enenjar A astrologia Também aumenta Poder Você coloca o cosmo Lá É feito um cálculo Que simplesmente Você vai upando E pega uma porcentagem Porque é um atributo Direto Indireto Do teu personagem Tá Então o cosmo Também ajuda Você ter Isso daqui Que vai abrindo A determinada level No level 80 Vai abrir Todos os buracos E você vê aí Qual que é o cosmo Mais bacana Pro teu personagem Certo Outra coisa também Que faz aumentar Um pouquinho o poder Seriam as skills Pessoal Ah mas isso que eu não Aumento o poder Sim Porque olha aqui Se você passar o mouse Essa skill aqui Tá level 3 No level 2 Ou no level 1 O dano físico Ele é proporcional Ao level Ou seja Ele daria 100% Mais 200 E pontos Etc Etc Não dá Dentro dessa Mesma binha Aqui também Tem as tropas Elas também Dão poder Simplesmente Porque você eleva Ela tem um ataque Você vem aqui Você vem aqui Para converter O que você quer Que converta Com referência Ao teu personagem E a tropa Também Ela é mútua Ela ajuda O teu personagem E você ajuda A tua tropa Também A questão das runas Ela não chega a aumentar Teu poder de combate Porque é indireto Porque você vai aumentar Aqui teu poder de ataque Né Teu poder de dano Em 16% Mas é meio que mais ou menos Então runa não interfere No poder de combate Diretamente Outra coisa que interfere Também Né Um pouquinho É a parte do dom natural Além de você não tomar stun Você pode estar deixando O teu poder O teu ataque De algumas skills Algumas skills Não são todas Que nem aqui ó 23% a mais de dano Na sanguinário E depende da sua classe Também Certo Além de você também Ter diminuição De resfriamento Em algumas habilidades E aumentar O poder Ou diminuir O dano sofrido Também em porcentagem Então isso daqui É bem tranquilo Aqui tem a parte Do épico Aqui que eu ainda Não liberei nenhum ponto Então não tá Para distribuir Nem nada Que são as novas habilidades De classe Ah Gudo Eu não vi Bom Você não prestou atenção Mas são aqui Do ladinho aqui Entendeu Que são as novas habilidades Que quando você faz Chega no level 80 Existe uma missão Vocês podem estar vendo aí Que é Que é como aumentar A classe E daí acaba liberando E também tem aqui As passivas Ou seja Essas skills passivas Que nem tem aqui Aumenta de crítico E vida Ou seja 20% Cara Aumentou O meu poder de combate Só pela skill Passiva Então prestem bem atenção O ataque 15% a mais De ataque Então nossa Essa skill aqui Aumentou meu poder Também Se eu deletasse Aqui Se eu resetasse Vocês iam ver Que meu poder Ia cair Mas eu ia colocar 3 levels Aqui né 3 pontinhos Aqui E acabar aumentando Meu poder de combate Certo Então da parte Aqui de baixo Toda coisa Toda Todo ícone Aqui inclusive Até o guarda Se você fortalecer Esse capacete Ou se eu fortalecer Vocês vão ver Que vai aumentar Poder Também Se eu for Deixar Aqui o equipamento É Né Que ele tem que estar Fortalecido Level 9 Se eu não me engano Também vai aumentar Poder Se eu colocar Gema Ou se eu colocar Aqui pra purificar O equipamento Só que eu não tenho Aqui a pedra Que também Pra mim conseguir Essa pedra aqui Ele diz Mas provavelmente É uma pedra de cash Porque eu não consegui Fazer nenhuma dessas Batalhas até agora Tá A outra questão Também é a inserção De gemas Que também aumenta O poder do teu personagem Porque tá equipado Lá 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 As habilidades Do guardião Até o momento Eu não vi nenhuma habilidade Que aumenta o poder Do teu personagem Os emblemas da guerra Né Que nem tem a parte Aqui É Pra você colocar Aqui Pra você aumentar Status Atributos Diretamente Do teu personagem Então você vai sim Conseguir aumentando Vai passar o poder Né Que nem tem ali A porcentagem Que vocês não devem Ter se ligado Mas Geralmente Geralmente É aqui No elevar Aí ele tem Uma porcentagem De vida Com comparação Ao poder Do teu personagem Galera Né Ele pega E daí já soma Em seguida Por isso que eu falo Que é um pouco Falso Você acreditar No poder Do seu Guardião Nesse sentido Ele aumenta Aumenta Cara Mas Ideal é você Tirar Pra você ter O teu Poder de combate De verdade Tá Lembrando que esse vídeo Pode futuramente Deixar de existir E tudo mais Outra coisa Que aumenta Poder de combate É o selo Da alma Que ele aumenta O efeito Das gemas Gemas São essas pedrinhas Aqui que você Insere no item Quando tem aqueles Slots Que são essas bolinhas Ali que estão Escrito que não Aberto Então é isso Outra também Que aumenta Poder É destino Você tem a roletinha Que você gira Você sobe Aqui O teu atributo Aqui de ataque E aqui embaixo O teu atributo Deixa eu terminar De girar Aqui defesa E aqui também Teria uma outra Roleta Que é a proteção Da parte Do destino Mas seria Um nível 2 Assim Tipo Pra questão De ousadia Pra acertar Ou não O selo E tudo mais No mais Tá tudo descrito Aqui do lado Aonde que vem Da onde que vai O que que faz Nas regras Aqui de atributo Também tem a parte Do título Que você pode estar usando Aqui o grande amirante Etc Todos esses títulos Te dão Poder de combate Assim que você liberar Ou seja Tipo É eterno Tem alguns títulos Que são Como por exemplo Temporário Certo Por exemplo O deus do Yanjar Você ganhou Obteve 3 Yanjar Laranja Ou Aqui o império do Eur E tudo mais Etc Só que daí você Ganhou naquele tempo Você ganha o título E o título é desabilitado Como o mais poderoso líder Primeiro lugar no ranking De poder pessoal E quando você estiver Em primeiro lugar Você simplesmente Vai ganhar Entendeu Aí aqui Primeiro 10 primeiros no ranking De poder pessoal E assim vai Sucessivamente Você vai ganhando E vai saindo Vai desabilitando Conforme está descrito aqui Entendeu Ah os 10 primeiros Eu já fiquei em 10 primeiros Então Todo dia eu ganhava E dava um pouquinho De poder Ou seja Os títulos também dão poder E eles somem com o tempo Que nem esse saqueador Comandante Eu já ganhei Mas simplesmente Por eu não ficar ali Simplesmente acabou Então adição de título Também dá poder de combate Pessoal Eu falei já das gemas Os itens por si só Bom Vocês sabem que o item Ele dá um poder de combate Ah Gudo Mas como é que eu faço Para ver Bom Alguns itens Como você pode ver Lá embaixo Lá o total Lá em Não sei se você está vendo Aí na minha tela Tem um verdinho Em cima da quantidade Do preço de venda Do item Tá lá Poder de combate Do item 6.692 Ou seja Dá 6k E 700 quase Alguns itens Como a tela Está indo muito para cima O item Ele não fica Então eu tenho que Aumentar a tela cheia Aqui Permitir Espero que vocês Estejam enxergando Aí Agora você consegue Ver o poder de combate Do chapéu Que algumas telas São pequenas E outras telas São grandes Também tem aqui Aí você vai passando mal Você vai vendo O tanto de poder de combate Que dá cada item Certo Esse item aqui Está muito sem gema Aí você vai vendo Aqui Esse item aqui Dá 3k Mas o outro Ali dá 2 Então eu vou ganhar 1k a mais Etc 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 Anel Se você for casado Também dá poder de combate A medalha da fama A medalha de hidre E Hiráldica E a medalhinha de monstro Também dá um poder de combate Isso É uma loucura Ilustrar moda Você simplesmente Avalia a moda Custa muito ouro Isso daqui É a coisa que gasta mais ouro E também Gasta diamante Certo Olha eu nem sabia Que eu estava com esse item aqui Eu posso clicar aqui Só que isso daqui Diamante vinculado Atualmente Não estrelizante Deseja consumir para ativar Cara Eu vou Dizer que não Porque ele vai gastar diamante Então eu não quero Fazer isso daqui Porque eu não tenho o item Então eu acho que Como venderam meu item Ferrou Mas eu não quero Então isso daqui também Se você coloca aqui Ah eu quero ter cita Você vai lá e vai ter que comprar moda E vai ter que gastar dinheiro Porque Esses itens aqui foram vendidos Eu não tenho mais eles E simplesmente Antes eu tinha E agora dá para Consumir diamante Para ativar o item Então Deixou as 6 estrelas Isso daqui Gasta muito dinheiro Gasta muito item da moda Para você purificar Até se eu quiser Que eu purificar Vai gastar Alma da moda 3 E alma da moda É uma coisa que é caro E você consegue Dificilmente Porque os eventos não dão Os eventos meio que não prestam Né Então você também Ganha poder Fazendo isso Que é esse item aqui Como eu não tenho Nenhum item para evoluir No momento Porque para evoluir Para você fazer uma síntese De item E você upar ele Como vocês podem ver aqui Minha asa está level 2 Eu teria que tirar E deixar minha asa Aqui no Aqui dentro da mochila mesmo Assim que eu tirasse minha asa E deixasse ela dentro da mochila Eu poderia estar Fazendo a síntese dela Clicando aqui na síntese Vindo na abinha de asa E upando ela Só que ela precisa aqui De 5 A taxa de sucesso Para ela upar Para o level 3 Né É maior E simplesmente Poderia clicar aqui em síntese E Que nem eu vou fazer agora E vamos ver se ela upa de level Opa Upou Já ganhei poder A mais Por ter deixado ela level 3 Porque alterou os status Que sorte Que legal Então foi cagado Aqui também eu posso deixar Na asa que eu queria lá Por questão de estética Eu não quero essa asa de borboleta Eu gosto mais Acho que Nem vou lembrar agora Essa daqui Que tem as pontinhas azul E clico aqui Para salvar a moda É legal Não salvou né Então que se foda Acho que eu tenho que equipar Primeiro para depois salvar Vamos voltar lá Na abinha das asas Opa Aqui Clica nela aqui E dá um salvar a moda Podem ver que ela aqui Ela dá Totalmente Né Ela está Tudo cheia As estrelas aqui E aqui embaixo Diz o que ela dá Ela dá mais 30 de físico Então cada asa aqui Que tiver full Ela vai dar Um bônus E até por questão de estrela Aqui ela dá um bônus Ou seja São 5 Ela dá mais 6 de físico A asa em si Ela atribui físico O chapéu Se eu não me engano Ele dá outro atributo Tá Então cada item aqui Dá um atributo Provavelmente o chapéu De inteligência O vestuário De proteção E a arma Vai dar força Galera Eu acho que eu não tenho Nenhuma aqui Para provar Para vocês Aqui 6 estrelas Mas cada estrelinha Vai contar 6 pontos Para alguma coisa E por aí vai Aqui A avaliação da força 16 18 Então tem 3 3 vezes 6 Vai dar 18 Então a arma Aumenta a força O vestuário Aumenta a proteção E o chapéu Aumenta a inteligência E a asa Aumenta a parte Do físico Isso também É um atributo Então ele vai Aumentar o seu Poder de combate Sim Desculpa galera Estou um pouco cansado Vamos lá Outra coisa Que também Não interfere Mas ajuda Um pouco É a questão Das proteção Se eu tirar A proteção Aqui Vocês vão ver Que não muda Meu poder Tirou a proteção Não muda Então proteção É só para isso Mas ela é um atributo Indireto Então não faz Muita diferença Ou seja Você vai tomar dano Só que vai tomar Um dano reduzido De choque Porque você tem a proteção Então numa batalha Você fala A pessoa ganhou de mim E ela tem um poder Menor que o meu Mas ela tinha Muita defesa de choque E você estava Com um bicho de choque Outra coisa Aqui também Que é bem interessante É a parte Do coração do dragão Que você vai evoluindo Isso daqui também Interfere Porque ele te dá Atributos E quando você tiver Level 80 Você vai fazendo A toca do dragão E vai pegando Essas pedrinhas Aqui da alma do dragão No mais Você vai ter aqui A parte de fama Que você vira Cavaleiro divino Você pode comprar Uma medalha Lá na arena E você simplesmente Consegue mais Poder Por estar usando Essa medalha No momento Eu não estou usando Deixa o culto A minha moda Eu não estou usando Aqui A medalha de fama Do mesmo jeito Que tem a medalha De heraldica E a medalha de monstro Certo Ah Gudo Mas por que você não está usando medalha Eu falei Ah porque simplesmente A questão da informação aqui Diz que eu tenho poucas medalhas Aqui eu tenho o cristal da luz Que é bem importante Porque você vai acabar Utilizando Outra coisa que dá poder É você indo aqui No seminário E você deixar As suas habilidades aqui Que não seria bem habilidades Mas você dá mais Algumas pontuações E também tem uma barrinha aqui em cima Adição De tecnologia Que isso daqui Dá mais defesa Dá vida do soldado Dá resistência Etc Etc Também tem A parte da benção De tecnologia Que é a roleta Muitos não devem saber Mas se você Roletar aqui Você já aumenta Teu poder também E gasta 2k De cristal Aí Que você pode deixar Com 200% A roleta da benção Para o teu personagem E isso daqui Também vale a pena Porque ele Dá um atributo Fixo Melhor que Você usar o guardião Mas não que o guardião Te estrague o poder Mas Só você confiar Só no guardião É complicado Então A roleta da benção Do seminário Também ajuda bastante É infelizmente demora Mas vocês já viram Aqui o que mudou A questão do meu poder Eu tenho mais 55% Já Com base nos meus atributos E aqui está subindo O poder pessoal Então isso daqui Ajuda também Assim que eu colocar Mais montaria Como vocês vão ver Vai subir mais Um pouquinho O meu poder Aqui ó Tropas Eu vou colocar aqui Recrutar Se não me engano Aí eu vou recrutar Aqui ó Mais 4 mil Ó lá Já aumentou Tá vendo Já aumentou Mais poder Porque as tropas Também Se eu tirar Ou se eu colocar Elas também Dão poder Ó Ó Vou tirar elas Ó lá Meu poder caiu Água Água O poder caiu Ó Ó Coloca a tropinha Lá Ó Ó O poder subiu Então é É a vida Galera É o que mais Que eu tenho que falar Pra vocês Usem o guia Domínio de poder Já falei da moda Os itens que você Fortalece Isso é bem importante Porque o que que acontece Esse item aqui Tá mais 30 Mas tem itens aqui Que vão até mais 36 Ó Fortalecimento Até mais 36 Você tem que sim Fortalecer seu item Você vai colocar teu item aqui Vai usar uma geminha Pra dar 100% E você vai upar ele E ele vai te deixar Um pouco mais Com o poder de ataque Pessoal Ah mas não vale a pena Não vale Cara Pode crer Vale muito a pena Você deixar teu item O máximo de fortalecimento Se você tá vendo Na imagem aí Perceba que tá ali O nome Arco infernal Mais 30 Aí vem ali A palavra Molde do Deus Aí tá ali Arqueiro level 80 E embaixo do arqueiro Nível 80 Tá lá Fortalecimento Até O nível 36 É mais ou menos aqui Fique prestando atenção Aqui onde é que eu tô Com o mouse aqui Mexendo Olha lá Conseguem Viram lá Então ele também tem ali O quanto que é Parte de fortalecimento E o quanto que é Parte do molde divino Que o molde divino É só pra quem é 80 Só com itens do 80 Dá pra você simplesmente Upar E você vai gastar aqui Martelo do Vulcan E forno Tem essas estrelinhas Cada estrelinha dá uma Quantidade de ataque Ou de poder Para o seu personagem Custa ouro Custa outros itens Que você pode Conseguir aqui Na invasão do demônio Que é Lá no Toca do dragão Ou no Negócio do inferno Lá Invasão do Sangrento Inferno sangrento Alguma coisa assim Inferno sanguinário E aqui os martelos de Vulcan Somente na loja Da batalha de guilda Inter servidor Isso é uma pena Mas também vem Em alguns eventos E tudo mais É Vamos lá Outra coisa Que eu tinha falado Pra vocês Seriam as gemas Elas dão Um pequeno poder Cada gema Tem uma quantidade De poder Feito Fracionado Etc Etc Purificação Dos itens Também dá poder O que é purificação? Tá vendo que tem os atributos Ali Tem ali Crítico Tudo em verdinho Crítico Defesa Proteção Vida e bloqueio Então você pode alterar E tentar pegar tudo Com 10 estrelas Aqui tem esse físico Que tá com 10 estrelas O crítico Tá com 3 estrelas A vida A liderança E tudo mais Só que só vale a pena Se você quiser deixar Os atributos perfeitos Você vai gastar Muito cateado Você vai gastar Muita pedra Da purificação Porque é só um 18 E cada cadeadinho Que vem desse daqui Você pega Digamos naquele evento Então a princípio Isso daqui também Era por diamante Deu uma melhorada Porque vem bastante Cadeadinho Num joguinho Que tem Que é um evento Que tem Do soldado saqueador Que é esse daqui Você precisa combinar Essas pedras Então vem bastante Daquele escadeado Isso é uma coisa Que o jogo Ajudou bastante Com relação a esse escadeado Pra você fazer Digamos uma purificação Perfeita Agudo Mas o que você Recomendaria Pra fazer a purificação Do seu item Bom pessoal Eu recomendaria Você colocar atributos Tipo força 10 Proteção 10 Se você não é de inteligência Não precisa colocar inteligência Então põe físico Físico 10 Força 10 Assim ó Força 10 Proteção 10 Físico 10 Critical 10 E daí O outro atributo Fica até o critério Porque são 5 atributos Eu geralmente Preciso colocar Só em força Ataque Critical E físico E aqui no lugar Daquele bloqueio Eu colocaria Proteção 10 Que seriam 10 estrelas E tudo mais Então tá aí ó Físico 10 estrelas Critical 10 estrelas Ataque No caso como eu sou arqueiro Eu vou colocar Ataque 10 estrelas Força 10 estrelas E proteção 10 estrelas Eu não vou pegar bloqueio Eu não vou pegar resistência Eu não vou pegar defesa Porque proteção Ela converte Ela é indireta E ela converte Tá bom Calma que não acabou Além do mais Também tem Uma coisa que não dá Que seriam as cartas mágicas Mas elas não dão Elas não dão Poder de combate Então isso daqui Você só faz Pra ganhar Atributos Que nesse passo O mouse aqui Você vê Dentro de uma multiplayer E tudo mais Você vê pra que serve As cartinhas Mas elas não dão Poder de combate Eu quero deixar isso Bem claro Eu geralmente pego E foco A parte do Aqui já atingi O level máximo Que é o level 9 Isso daqui Se eu não me engano É para Do labirinto O conjunto de efeito Atinge no labirinto Certo Tem ali ó Mil e tal Dano causado aumenta Ou seja Isso daqui É indireto Ele não aumenta o poder Mas quando eu estiver Dentro do labirinto Na batalha Vão ganhar mais Porcentagem pra matar Os bichos lá no labirinto E ganhar prêmios De graça Legal né Bom Se eu tiver esquecido Alguma coisa Galera Aqui na parte do ferreiro Paciência Aqui a gente já falou Que é a parte das gemas A parte de purificar o item Eu já recomendei Qual que seria ideal Pra vocês Que seria Força 10 estrelas Ataque 10 estrelas Critical 10 estrelas Físico 10 estrelas E proteção 10 estrelas Esse seria Ah mas como é que isso Cara Vai gastar bastante cadeado Vai gastar bastante Pedra de purificação E paciência Você também pode conseguir Essas pedras de purificação Decompondo itens Galera No momento aqui Eu não tenho acho que Nenhum item pra decompor Então paciência Converter aqui Você não vai utilizar Só pra converter Uma coisa ou outra Que nem geralmente Eu converto gema Pra gema só de ataque Que nem vocês já perceberam Que eu uso Ataque Vida Gema de critical E tudo mais Físico também é convertido Em vida Galera Então por isso Que eu prefiro A parte de físico A cada um de físico Se não me engano São 20 de HP Que eu ganho no personagem Bom Da parte do ferreiro foi Da astrologia já falei Habilidades também A parte do guarda E vamos A última aqui Não menos importante E principal A montaria Que te dá atributos Tanto direto Como indiretamente Ah como assim Cara Olha só o tanto de força Que dá Porque já está no level 102 E o máximo Que eu consigo de level É 251 Então Isso daqui Dá muito Poder Pro teu personagem As montarias É o principal foco De poder A cada mais 10 De toda montaria Como vocês podem ver Que essa montaria Ela me dá mais 40 Porque ela tem Essas estrelinhas aqui Que é de refinação Que aumenta O próprio poder Da montaria Ou os status Da montaria E te ajuda A aumentar O poder de combate Eu sei que o vídeo Tá ficando muito maçante Muito grande Mas esse é o vídeo Completo Do que você precisa investir Pra aumentar O poder de combate Eu não vou falar muito Sobre montaria Mas todos os atributos Que você colocar aqui Gastando pedra bestial Inclusive até inteligência Vai aumentar o poder de combate Só que podem ver Que eu não vou investir Tanto em inteligência Porque eu não uso Inteligência pra atacar Então seria meio ruim Eu estar colocando isso Certo Vocês podem ver Que essas cartas Essas montarias Elas tem alguns atributos Como força mais 50 Inteligência mais 50 Físico mais 50 E proteção mais 50 Certo Só que Quanto de poder Elas dariam Bom Até onde eu calculei Da última vez Seria 250 de poder Por cada mais 10 É exatamente Então uma carta Com mais 50 Vai dar mais ou menos Aí 1k e 100 1k e 200 de poder Não vou lembrar Talvez aí Quem calculou Na época Saiba também Além É claro Da aumento Do nível Das feras Que você ganha Feras de graça Aqui como vocês estão vendo Elas não tem nada Eu precisei Refinar elas Certo Pra elas darem Mais atributos Porque ela tem Um atributo Da própria carta E ela tem um atributo Aqui Que são dessas estrelinhas Aqui que é a parte Do refinamento Que você pega Lá na toca Na invasão Do dragão E etc Bom Acho que eu falei De tudo Não esqueci de nada Vamos confirmar aqui No guia de aumento De poder Falei dos equipamentos Que você tem que fortalecer Falei da parte da gema Falei do Yanjar Falei da montaria O dom natural Também aumenta poder Que nem eu falei Pra vocês E a parte da tecnologia Mas já ia esquecendo Pra falar Da parte da tecnologia Com relação A estrutura da guilda Onde tem Torre de habilidade Ganho de força Isso daqui Eu deixei aqui A inteligência Porque isso daqui Custa ouro Então eu primeiro Pay a parte de força Toda depois E você vai revisando Quando você é level baixo Você simplesmente vai revisando E revisando Agora a gente tem aqui As habilidades avançadas Que são bem difíceis De conquistar Mas elas precisam De poção invisível Que é com o boss Da sua guilda Você ganha uma porcentagem De tipo um rankzinho É bem interessante É bem legal Com base no seu dano Então aqui de novo Você vai aprender aqui Você vai ganhar força No caso aqui Eu consigo 120 de força E aqui ele já diz Que cada um ponto de poder É igual a 4 pontos de ataque Mais um ponto de defesa Mas isso daqui Tá errado Porque não é um ponto de poder É um ponto de força Cada um de força Você ganha 4 de ataque E um na defesa Do mesmo jeito Que cada um de proteção Você ganha 4 na defesa E 4 na resistência Ou seja 4 pontos Para cada um aqui Então só basta você multiplicar São 40 pontos 40 vezes 4 Eu tenho 160 de defesa Mais 160 de resistência Com referência A proteção avançada Lembrando Que a boate De que a defesa Ela só anula Ela só anula A metade do ataque Do seu inimigo Ah como assim Gudo Por exemplo Se você tem 1000 de defesa E teu inimigo Tem 2000 de ataque Você só consegue Suprir 500 Ah mas como Para você suprir Necessário 100% Você teria que ter 500 de ataque E teu inimigo 1000 de defesa E ainda você tiraria 10 de dano Do seu inimigo E por aí vai Porque é assim Que eles programaram o jogo Bom eu acho que eu não esqueci De falar nada Referente a questão De poder Também teria o poder Temporário Que é você utilizando Potes e pergaminhos Que são os scroll Que é o pergaminho de vida Ele aumenta 5% da sua vida Aí tem o pergaminho de ataque E por aí vai E também teria aqui As poções de proteção As poções pequenas Médias e grandes Normalmente acho que Eu só tenho aqui A poção de level 3 Poção de level 4 Poção de level 5 Tá aqui em cima E também já tem a poção De level 6 Que é comprado lá No negócio da arena Na lojinha da arena Que agora eu não vou lá Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande E já tá gigante Pra caramba galera Mas acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo ficou gigante Mas ficou completo Pra você usar aí Nos próximos um ano Que provavelmente Vai vir outra coisa Que aumenta o poder de combate Do seu personagem Tanto temporariamente Quanto Pra sempre Certo Então acho que é isso Se eu não me engano Acho que virar VIP Não aumenta o poder Do seu personagem Não tá nem descrito Ali a questão Do VIP Então acho que Eu não esqueci Dessa parte aí O que é só Algumas regalias E uma vez VIP Ele não diminui Que nem tá aqui Eu tô fora de VIP Ele vai diminuir Não, não diminui Eu peço desculpa Que o vídeo ficou Muito grande Mas cara Esse daí É o aumento De poder completo Se eles inventarem Mais alguma coisa Provavelmente Pra acrescentar Vai dar mais poder Pro seu personagem Também Certo Mas pra saber Que nem Eu tô com 440 Cada poder Mas Diminui isso daqui Pela metade Por questão do guardião E Vai indo Vai indo Vai indo E vai indo Sempre Sempre dê uma medida Aqui na questão De força Proteção Até se eu tirar o guardião Eu tô com Com ataque ali Tudo mais Até se eu pôr Pra descansar Percebam que Isso daqui Acho que diminui um pouco Ou nem altera Detalhes A força Força 2740 2740 Não move Então Tipo Tudo que move Aqui O teu ataque A tua força A tua vida E etc Ele soma Diretamente O poder de combate Do seu personagem Se isso daqui Não der certo É porque Não funciona Aí você pergunta Ah mas você não ganhou poder Cara É porque eu tenho que ir lá Batalhar Perseguir o guardião E daí ele vai lá E aumenta o poder 440 Se eu pegar esse cara aqui Cancelar e colocar esse outro Ele já não vai dar tanto Tanto poder Porque Ele tá com poder Menor Tá vendo O poder do Do guarda Ele sempre dá Uma base Na parte dos Enenjar Porque tipo A gente tem bastante Enenjar Mas não serve pra nada Sendo que você só usa Um ou outro E usa bastante Enenjar Na briga dos Enenjar Aqui também Ai galera Bom Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Por sua vida Não esqueça de fazer Esse cálculo matemático Maluco aqui Né Também E lá na minha página Facebook.com Barra Gudoo Oficial É tudo junto Se colocar aqui Gudoo Oficial Ele vai encontrar Então você vai colocar aqui Vai clicar na lupinha Né Vai tá esse cara de óculos Tem que colocar tudo junto Tem aqui os outros caras Que maluco aqui Ó Mas coloca aqui É esse cara de óculos Você vê aqui Curte a página Tem que tá tudo junto Você vai fazer a mesma coisa Aqui no youtube Vai colocar lá Vai clicar na lupinha E ele vai achar É o carinha de óculos ali Se não Você simplesmente vai clicar aqui Né Vamos tirar essa fórmula de combate Daqui Vamos colocar aqui Gudoo Oficial Também Tudo junto E vai ter aqui Minhas fotos Meus vídeos E tudo mais Já tô ficando aqui Ah você digitou Gudoo Oficial Vai ter aqui um monte de coisa Vai vir aqui em todas E vai achar Né Aqui No No negócio Se não Você coloca simplesmente Tudo junto Coloca aí Ele vai achar também Então é tranquilo Tem eu ali Você vai lá Se inscreve no canal E tudo mais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo do poder de combate Não tenho ficado triste Não tenho entrado em depressão profunda Tenho ficado feliz Com os resultados Mas é assim Você vai demorar uns dois anos Pra pegar um cacaro Só que você compre a conta De poder de alguém Espero que vocês tenham assistido Até o final Você já falei muito rápido Se o vídeo ficou cheado Me reporte Porque cara É muito difícil Foi meia hora fazendo vídeo É muito complicado pra mim Ter que fazer tudo de novo Mas eu espero que tenha mostrado E dado uma orientação E explicado pra vocês Que realmente Não existe uma fórmula secreta De poder do Legend Online E outra Parem de jogar E joguem casualmente Porque o jogo é pay to win Você perde muito tempo Né Pra não ter aquele poder Pra não matar ninguém Etc Etc Em resumo O poder de combate É isso daqui Não tem Chuchu minha nega Não tem Que ficar discordando Não tem que ficar mais Perguntando pra ninguém Como que aumenta o poder de combate Se você ver alguém Que tá perguntando Como aumenta o poder de combate Do seu personagem Simplesmente fale Cara Tá aqui o vídeo Esse vídeo tá completo Vai durar pelos próximos Dois, três anos Aí Se eles não inventarem Mais coisas Pra colocar e acrescentarem Que ganham poder de combate Que ganham poder de combate Só que você não sabe Só que você não sabe Se o cara Era feiticeiro Se o cara Era arqueiro Se as skills Vão Serem modificadas Porque lá no japonês Tá todo mundo No chinês Tá todo mundo Modificando A estrutura Estética Visual Do seu personagem Se vocês não acreditam Eu já tinha Feito um vídeo Com o pessoal lá Que ele tinha Oito cacá e tudo mais Aonde Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Rapidão Não sei se vai carregar A tempo Vamos ver aqui Que era assim O personagem Ele é tipo um chifrudo Assim Ele tem esses chifres Aqui Então Só simplesmente De ser modificado Dessa maneira Aqui Desse jeito O personagem Já ganhou Um poder extremo E lá ainda Tá travado Nos oito cacá de poder Eu entrei lá Antes de ontem E não teve ninguém Com dez cacá de poder Ainda nesse servidor Que eu jogo Então Realmente é uma coisa Muito louca Pessoal Mas é isso Forte abraço Pra todo mundo E desculpa Se o vídeo ficou grande Mas ele ficou completo Pelo menos E fui